de clonagem de cartões, existem diversas pessoas envolvidas. Trata-se de uma quadrilha, com cada pessoa com uma missão específica e conhecimento específico, para que se possa realizar, então, a clonagem específica de documentos, de cartões e até mesmo a compra, onde pessoas vão estar envolvidas, cada um com uma responsabilidade. Como no caso, o transporte desses materiais também e a ocultação desses bens e, consequentemente, o repasse, a venda desses objetos de origem ilícita. A operação foi montada depois que uma das vítimas conseguiu entrar em contato com o dono do cartão, que foi clonado, percebendo o crime. A compra foi realizada pela internet, a entrega aconteceu em Londrina e depois os bandidos transportaram os produtos para o barracão. A investigação acredita que mais de cinco pessoas estão envolvidas no esquema e não descarta que outros comércios tenham sido vítimas. A princípio, a gente conseguiu entender a ramificação dessas pessoas que estão envolvidas na zona norte de Londrina, Sabáldia, Arapongas e também Rolândia. Se eles estão agindo em toda essa extensão, pode ter certeza que também em outras cidades existe uma ramificação dessa quadrilha que pode estar agindo. As vítimas que acabam com os cartões clonados pela quadrilha são de várias regiões do país. Esse tipo de situação, onde envolvem crimes tecnológicos, os limites não existem. E a gente pode ver que eles atuam em todo o Brasil. A vítima estava lá também no estado de Minas Gerais e o seu cartão estava sendo utilizado aqui no Paraná. Então a gente entende que pessoas estão lá, estão furtando, roubando, estão subtraindo ou adquirindo esses cartões e documentos para serem repassados para outros bandidos em outros estados. Imagina uma cliente lá de Minas Gerais e fala o seguinte, mas nunca comprei ferro lá em Londrina, no norte do Paraná. Nunca fui para Londrina, mas estava com o cartão dela sendo utilizada por aqui. As quadrilhas estão aí agindo e a polícia tem que fazer o trabalho dela como fez nesse galpão na zona norte. 6h42, recadinho do Buganza para você.